5 curiosidades sobre a paralisia do sono que vão deixar você sem dormir Um grande mistério que aterroriza a humanidade a milênio Esses fenômenos naturais mais assustadores das histórias humanas Em sintese, nós tentamos compreender totalmente esse ser efeito há milhares de anos Essa curiosidade sobre a paralisia do sono te ajudará a entender melhor Depois disso, talvez você tenha uma noite de sono melhor Até mesmo obras artísticas retratando o terror que sentimos ao viver a paralisia do sono Com criaturas terríveis sentadas sobre nós, os seres na sombra, nos olhando O fenômeno sempre está ligado ao medo Mas a ciência segue tentando explicar o escaso Algumas respostas já foram obtidas E sem dúvida, serve para tranquilizar quem sofre desse mal Na espiritualidade, nós chamamos a paralisia do sono de ataque espiritual Que muitas pessoas acabam sofrendo um ataque espiritual E acabam passando por essas situações desconfortáveis Aperto no peito que acabou gerando lenda Quando a pessoa acorda e não consegue se mover Ela sente uma pressão no peito Em suma, isso ocorre pela paralisia em si Ou seja, não há de fato algum peso sobre o acometido Esse detalhe fez com que nascesse lenda dizendo que a paralisia Era causada por entidade que se sentava sobre nosso peito Sensação de pesadelo enquanto estamos acordado Como o corpo está paralisado, não conseguimos sequer gritar Portanto, temos a sensação desesperadora de estamos A pressionar dentro do nosso próprio corpo Vemos, sentimos, mas não podemos nos mexer ou gritar A sensação de sufocamento também é comum em quem sofre de paralisia do sono Alucinações na paralisia do sono Devido a confusão a qual somos submetidos Durante os episódios assustadores O corpo tenta entender e explicar o que acontece Sendo assim, acabamos tendo alucinações que Muitas vezes servem para tentar trazer lógica Há por exemplo, quem veja figuras assustadoras e demonica no local Mas isso pode ser apenas o cérebro tentando ligar uma situação de terror A algo que possamos ver Rotina irregular de sono pode ocasionar o problema Privação de sono Horário irregular de descanso ou substância que atrapalha o ciclo de sono Pode ocasionar episódio A substância relacionada ao sono que nos ajuda a descansar e a nós recuperarmos Ela causa relaxamento Para que descansemos? Mas se a rotina de sono estiver alterada Essa mesma substância em conclusão acaba se envolvendo na paralisia do sono Como lidar com a paralisia do sono? Quando acordamos, mas o corpo continua sob efeito da substância do sono É quando ocorre a paralisia Portanto, tente acelerar a recuperação Provando ao seu corpo que você está acordado Isso em suma ocorre quando nos acalmamos Ao racionalizar a situação, enfim, deixe de lado o desespero O cérebro confirma que estou me desperto e o corpo volta a nos obedecer Se acontecer com você, acalme-se, racionalize e não tente forçar a barra Em pouco tempo começará a se mover e o pesadelo passará Só avisando que nós que é ligado à espiritualidade Nós chamamos paralisia do sono também como ataque espiritual Se você está sofrendo ataque espiritual, paralisia do sono Você pode orar, pedir a Deus para livrar esse tipo de coisa de você Agora, cientificamente, é considerado algo relacionado à nossa forma Como muitas vezes a gente dorme Ou às vezes falta de dormir direito E na hora que você vai dormir cansado Também acaba dando esse tipo de pesadelo E até mesmo a paralisia do sono Tá bom, pessoal? Fiquem todos com Deus e até mais!